Caro colega, o dia do oftalmologista está chegando e a melhor forma de celebrar o 7 de maio é lutando por mais acesso à saúde ocular. Vamos todos a Brasília mostrar nossas propostas. Converse com os representantes do seu estado. Convide-os para participar. Nós somos muitos e são muitos que precisam de nós neste enorme país. Ajude a construir uma oftalmologia cada vez mais forte e veja agora o que construímos até aqui. Legenda Adriana Zanotto